Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre. Usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes desse vídeo começar, é importante reforçar que vocês continuem participando da Roda de Conversa, porque nela nós vamos alinhando todas as nossas atividades, os nossos assuntos e atualidades sobre a aba, coisas que a gente precisa saber para poder continuar fazendo as nossas atividades, ok? A Roda de Conversa acontece de segunda à sexta, às 11h30 da manhã ou às 5h da tarde. É só você escolher o horário que é melhor para você. E esse link é sempre enviado via WhatsApp, diretamente, para que você possa entrar, ok? Hoje, encerrando a nossa série de artes alternativas, vamos fazer o cartão de boas festas, não é mesmo? O cartão de boas festas é um cartão que é entregue assim que todas as atividades são encerradas, assim que tudo é finalizado. Ele é enviado para algumas pessoas como uma mensagem da aba para o ano que virá, e todos os anos é o núcleo de artes digitais, o responsável pelo cartão de boas festas. Então, nós vamos fazer uma ilustração e depois essa ilustração nós vamos passar para o sketchbook e trabalhar a versão digital. Esse cartão de boas festas tem o tema de esperança, não é mesmo? Como eu falei, todas essas artes que a gente vem fazendo de capas alternativas, elas não são as capas oficiais, porque essas já foram finalizadas em três. Essas artes que a gente está fazendo é para que vocês entendam o que o nosso núcleo faz. Ele sempre faz essas artes para todo mundo. E hoje nós vamos trabalhar esse cartão de boas festas diferente do oficial. Vamos lá? Sendo uma flor branca, você consegue usar uma tonalidade um pouco mais próxima, talvez, de um azul. Eu sei que pode parecer meio nada a ver, mas na verdade o que acontece é que o copo de leite, ele é aquele branco bem claro. E para você conseguir uma tonalidade branca que faça contraste, a melhor ideia é que você use um leve azul. Então aquele azul bem clarinho, bem próximo do branco, ou no caso, um branco com um toque de azulado lá do círculo cromático. E isso vai ajudar vocês. Aqui basicamente eu já terminei todos os meus contornos, e agora eu vou começar a preencher tudo que eu preciso preencher, escolhendo as cores usando o conta-gotas. Então eu vou preencher a pele, depois eu vou fazer as flores, e assim por diante. Lembrando sempre que como você já fez o contorno, é só usar o conta-gotas para poder localizar a cor que você precisa, e a partir do momento em que você acha essa cor, você deixa o seu pincel um pouco maior aí, e vai preenchendo todos esses espaços, ok? Essa ilustração do cartão de boas festas não precisa ser entregue. Ela é uma versão alternativa de artes que nós estamos fazendo, agora que nós estamos bem próximos aí de fazer o nosso retorno presencial. Eu vou aproveitar esse espaço que eu estou preenchendo só o rosto aqui, para poder passar alguns recados que são importantes para vocês. Então vamos lá. Primeiro recado de todos é, estejam com a vacinação de vocês em dia. Foi pedido aí ao longo das rodas de conversa que vocês se vacinassem contra o Covid, que vocês se vacinassem contra a H1N1, que viessem com a sua carteira de vacinação totalmente completa. Outra coisa importante é que se você tomou aí a sua vacina, os adolescentes estão autorizados a tomar somente a vacina da Pfizer, ok? E já saiu uma notícia falando que se já deu 21 dias que você tomou a sua vacina da Pfizer, você já pode tomar a segunda dose, ok? Então se você já tomou a sua primeira, já faz 21 dias, corre lá no postinho que você já pode tomar a sua segunda dose da vacinação. Outro recado importante é, quando nós fizermos o retorno, se por algum motivo você não puder retornar, seja porque você ainda não conseguiu fazer sua vacinação, ou por causa da escola, ou qualquer outro motivo, fiquem cientes que durante o mês de novembro vai continuar tendo postagem de vídeo-aulas, ok? Então aqui no canal Portal Ava Digital vão continuar acontecendo as vídeo-aulas para vocês de segunda a sexta, nas faixas etárias sempre intercaladas. Então, um vídeo para 12 e 13 anos, outro vídeo para 14 e 15, e assim por diante até acabar o mês de novembro. Então, se por alguma razão você não puder participar aí do retorno presencial, não precisa se preocupar, porque aqui no canal as postagens vão continuar acontecendo, ok? Outro recado importante é que em novembro, junto com o retorno presencial das aulas, também vai acontecer a nossa amostra, né? A nossa terceira amostra virtual de tudo. Então, vai ter de dança, vai ter de esportes, cultura digital, artes digitais, audiovisual, e também cultura digital para adultos. Então, procurem continuar acompanhando no canal, vendo as postagens, logo mais essa amostra vai acontecer. É importante a participação de todos vocês, porque tudo isso é trabalho de vocês, cada um no seu núcleo, junto com os professores, e é interessante que vocês participem para poder celebrar aí o conhecimento de todos os outros núcleos, ok? Aqui a gente está perto de finalizar. Eu vou fazer o hibisco e vou mostrar para vocês uma técnica de preenchimento que vai ajudar a fazer essa flor ganhar mais volume. Então, primeiro você vai escolher a cor que você quer preencher normal. Como eu falei, eu vou escolher um hibisco que ele é meio rosa, um magenta mais frio, e aí eu vou fazer esse preenchimento da cor, usando um pincel que não borre tanto aí esses espaços, né? Que não fique indo muito para fora, para não precisar depois ficar pegando a borracha e passando por cima, nem nada disso, só para realmente não atrapalhar. Quando você preencher com cor, após você ter preenchido com essa cor com o seu pincel mais sólido, o que você vai fazer é pegar o outro pincel, que é aquele que é mais manchadinho, né? Que é o Tattoo Inker. Você vai pegar aquele pincel, deixar ele bem grande, e depois que você deixar ele grande, você vai diminuir a opacidade. Fez isso, ele ainda não está pronto. Vocês vão ver que eu tenho que mudar um pouquinho a tonalidade da cor, deixando ela um pouquinho mais escura, para poder fazer esse miolo, porque a parte de dentro dos hibiscos, ela é um pouco mais escura. Por que eu faço isso, né? Quando você coloca essa diferença de tons, o desenho ganha volume, ele ganha profundidade, as pessoas conseguem perceber as nuances de cor da melhor maneira possível. Então, sempre que eu falo para vocês adicionarem luz e sombra, nas ilustrações de vocês, é por isso, tá vendo? Ela ganha mais volume, agora ela fica realmente parecendo que é um hibisco. Claro, existem diversas técnicas, ao longo do semestre, a gente treinou bastante ilustração digital, então é uma questão agora mais de treino, de vocês continuarem fazendo essas ilustrações, continuarem procurando outros aplicativos, aplicativos para poder fazer desenhos digitais, porque durante o nosso retorno, a gente vai trabalhar os nossos aplicativos tradicionais, né? Que no caso eram os programas Photoshop, Illustrator, o Corel, então é o tipo de coisa que a gente precisa estar atento, que tudo bem continuar ilustrando em casa. Na verdade, eu espero que todos os vídeos que acompanharam a gente aí ao longo da quarentena, continuem com vocês, que vocês revisitem esses vídeos, né? Assistam novamente para poder absorver novas informações, para que vocês não só refaçam as atividades, mas realmente consigam entender como esses aplicativos funcionam para usar da melhor maneira possível. Ilustração é uma área, é um caminho, aliás, deixo aqui o recado de que sexta-feira passada, dia 22, aconteceu a live de artes digitais no canal. Se vocês quiserem, o vídeo, ele fica a salvo aqui, então assistam. Eu acho que é interessante, porque eu falei sobre quatro tipos de desenho muito diferentes daqueles do que a gente faz no dia a dia aqui na aba, né? Que a gente trabalha mais ilustração digital. E lá, na live, eu mostrei outros exemplos, eu falei de outros desenhos, de outras possibilidades. Ok? Aqui, rumo ao final da nossa ilustração, eu estou fazendo o preenchimento desse dente de leão, tá vendo? Eu colocando a opacidade bonitinho. Reparem que eu separo todas as camadas, então tem uma camada para flor, uma camada para um preenchimento, uma camada para o contorno, depois uma camada para poder fazer essa hastezinha verde da flor. Então, esse tipo de cuidado com a separação de camadas é o que ajuda vocês a deixar o desenho mais organizado, né? Lembrem sempre, quanto mais organizado vocês forem, como designers, como ilustradores, vai ser melhor, porque aí se acontecer alguma coisa, você pode excluir aquela camada, colocar ela em outro lugar, às vezes modificar, até mesmo a tonalidade daquela camada, então sejam realmente organizadas, ok? Último recado que eu tenho para passar para vocês é, continuem acompanhando as redes sociais da aba, nós temos um perfil no Instagram que é arroba aba associação, nós temos um perfil no YouTube que é esse aqui portal aba digital, um perfil no Facebook que também é aba associação e estão sendo feitas postagens com pequenos vídeos de vocês, alunos, né? Comentando aí sobre esse retorno, também tem alguns vídeos dos professores falando sobre suas experiências e nessas redes sociais vão continuar aí as postagens, ok? E provavelmente vocês de arte digitais irão participar dessas futuras postagens, então acompanhem as redes sociais, deixem o like de vocês, compartilhem, assinem o sininho de notificação, porque mesmo em novembro, mesmo com o retorno, essas redes sociais não vão parar, os vídeos vão continuar sendo postados. Como eu falei, esse é um cartão alternativo para o cartão de boas festas com a mensagem de esperança, ele tem espaço suficiente para poder colocar um texto ali atrás, né? A nossa frase, né? Que geralmente o cartão de boas festas tem uma frase, como a mão e as flores estão em camadas separadas, se for necessário, a gente consegue colocar isso um pouquinho mais afastado, aumentar, diminuir, então é importante a gente ter essa noção de espaço na hora de fazer a diagramação e aqui basicamente eu só vou fazer um efeitozinho para criar essas nuvens, tá vendo? Deixá-las um pouquinho mais realistas e está finalizado a minha segunda ideia para o cartão de boas festas com a mensagem de esperança, que é um sopro de esperança para todas as pessoas chegando a todos os lugares. Então, vamos lá para a nossa gravação de tela. Como vocês podem ver aqui, eu já estou com o meu desenho dentro do sketchbook, coloquei ele na camada, diminuir a opacidade e na camada de cima que é a camada em branco eu vou começar a fazer os contornos dessa ilustração. Para esse desenho a ideia é pegar já a caneta com a cor que aquele objeto tem, então por exemplo, aqui eu escolhi flor de hibisco para colocar em volta da cabeça dessa criança que está de perfil e essa flor ela é uma flor que geralmente é vermelha, os hibiscos geralmente tem a cor avermelhada meio magenta então eu já deixei o meu contorno com essa cor e esse miolo do hibisco ele tem como se fosse umas hastezinhas com pólen que são meio alaranjadas meio amareladas que eu também já deixei pronto para só fazer ali o contorno bonitinho e poder pintar depois então basicamente a ideia é que para tudo que já tem uma cor definida você vai lá e já deixa essa cor definida diretamente na sua caneta de contorno ok? qual foi a ideia central para esse cartão de boas festas? o tema principal do cartão de boas festas desse ano é esperança levando em consideração que nós passamos aí todo um ano em casa de quarentena quando saía a gente estava usando máscaras e tudo mais a ideia é que esse cartão diferente do cartão que é oficial também tem o tema de esperança só que é como se fosse um sopro de esperança vamos assim dizer né? porque as pessoas estão com essa breve ansiedade de poder andar sem as suas máscaras de respirar um pouco mais livre de poder reconhecer o rosto das outras pessoas quando a gente anda na rua então essa é a ideia né? que seja aí um sopro de esperança para o ano que virá a ideia do cartão de boas festas sempre é algo positivo né? focar aí nas mensagens positivas que a gente pode dar para as outras pessoas então essa foi a nossa ideia para fazer esse cartão alternativo ok? outra coisa importante na escolha da flor se eu vou colocar como se fosse um sopro uma das coisas que mais é relacionada a mensagem de espalhar esperança ou de semear uma mensagem de positividade geralmente é a flor dente de leão que é aquela que quando você sopra ela meio que se desfaz em vários polenzinhos que vão saindo aí pelo ar e esse polen vai pelo ar tomando todos os espaços chegando a vários lugares e se você fala que você quer uma mensagem de esperança você quer que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível certo? então se a gente pensar nesse sentido de que eu quero espalhar a minha mensagem soprar essa mensagem para que o vento leve para o máximo de pessoas nada como um bom dente de leão para poder passar essa mensagem visualmente então até a escolha da flor faz bastante sentido com essa parte da esperança ok? da gente realmente desejar que coisas boas cheguem a todas as pessoas em todos os lugares dente de leão é uma flor que posso dizer para vocês tem um traço bem difícil de se fazer em desenhos sólidos porque ela é uma flor muito com uma pétala muito diferente ela não tem um corpo muito durinho vamos assim dizer como se ela fosse feita meio que de talco acho que é um bom exemplo porque ele é bem mole então ela é uma planta que no desenho você precisa deixar toda essa aparência mais delicada dela de que ela é frágil de que se você soprar ela se desfaz e isso também precisa aparecer no desenho para que as pessoas também reconheçam que o que você desenhou no caso foi um dente de leão então o que nós temos aqui nós temos uma situação onde eu preciso fazer a flor e as pessoas precisam reconhecê-la então eu fiz como se fosse um algodão não exatamente um algodão de verdade mas no sentido de ser algo arredondado e fofinho e aí eu fiz as outras pétalas mais soltas tá vendo como se fossem realmente esse pólen aí se espalhando pelos lugares então essa parte mais solta dela é só você fazer como se fossem traços realmente bem levinhos com a mão o mais leve que você conseguir que aí você consegue fazer esse preenchimento e vai ficar parecendo um dente de leão pro corpo da flor que é a parte onde estão as pétalas e de onde elas saem eu decidi fazer bem arredondadinho mais ou menos num movimento de nuvem e vocês vão perceber que um traço meio circular como se fosse de dentro pra fora de dentro pra fora e a mesma coisa com essas pétalas que estão voando tá vendo sempre de dentro pra fora pra dar essa impressão de que tá preenchendo mais espaços vamos colocar assim ok então esse dente de leão vai voar aí com o seu pólen por todos os lugares e as pessoas vão poder receber essa mensagem de esperança independente de onde elas estejam ok a cor do dente de leão foi uma das escolhas aí que também teve que ser pensada então por exemplo o dente de leão ele é uma flor bem clara ele é praticamente branco na verdade só que se eu fizesse só branco não ia ter uma boa visibilidade no meu desenho então na minha ilustração ele não ficaria legal então qual a melhor decisão a se tomar quando você tem algo que é muito branco como o dente de leão você tem que ir pra próxima cor que se destaca nele e o dente de leão ele é levemente amarelado se você olhar bem pra ele ele tem um tom meio amarelado então eu escolhi esse tom meio amarelado pra poder fazer essa parte fofinha que eu falei pra vocês justamente porque ele apresenta essa cor então isso facilita bastante na hora de ilustrar outro exemplo o copo de leite copo de leite ele é uma flor branca e aí o o o o Legenda Adriana Zanotto